Na hora da morte, o corpo é como uma máquina desligada. Pelo menos é o que estamos acostumados a ver olhando de fora. Eu entrei num túnel, que era um lugar maravilhoso, uma sensação de paz indescritível. Acho até que era o paraíso, acho até que era, de tão bonito que era. Eu sinto essa luz, ela me acompanha até hoje. E aquele túnel me sucionou e começaram a passar telas em toda a minha vida. A gente é muito maior do que o que cabe dentro de um corpo. E isso fica claro depois que você quase perde esse corpo. O tempo passou, mas não apagou nenhum detalhe da experiência de quase morte desta professora gaúcha. O que ela passou durante o parto da filha ainda é muito vivo, 32 anos atrás, como se fosse ontem. Eu me ergui, fiz um movimento para frente e eu saí do meu corpo, ficou a massa corpo deitada na maca e eu saí puxada por uma luz. Tinha um túnel bem longe e aquela luz me puxava. Era uma luz tipo um solo, não era uma luz qualquer, era uma luz muito forte, que soltava raios assim para tudo que era lado e aqui tinha muita força aquela luz. Aí eu cheguei no fim do túnel e atrás do túnel, atrás da luz aliás, tinha um espaço muito grande, com uma luminosidade tão estranha, tão bonita, que não dá para explicar. Eu não consigo comparar com uma coisa bonita que tem aqui na Terra, assim hoje, para dizer como era bonito lá. E via o quê? Eu vi lá, não tinha ninguém infeliz, estava todo mundo meio andando, conversando, aparentemente conversando, eu não ouvia nada, né? Mas era como se fosse um lugar, como é que eu vou explicar? Não vou dizer paraíso porque eu não sei, mas uma coisa assim, que paraíso para a gente é aquele lugar lindo, né? Que tu quer ficar para sempre. Era parecido com isso? Era, era parecidíssimo, se não era. Acho até que era o paraíso, acho até que era, de tão bonito que era. Lindo. E atrás daquela luz, então, que saiu aquela voz, né, que disse que eu era para voltar, que não era a hora de eu vir, de eu ir aí. Porque eu tinha que voltar, que eu tinha filhos para criar. Ao mesmo tempo em que essa voz, quando essa voz parou de falar, esse ímã que me puxou, me empurrou de volta. Me empurrou de volta. E do jeito que eu saí daquele corpo, da massa, corpo que ficou, eu voltei para dentro. Foi um parto de muito risco. Rita caiu da escada no oitavo mês de gravidez. O bebê precisava ser retirado com fósseis, mas a mãe não queria. A hemorragia se agravou tanto, que ela chegou a morrer, como contou depois a enfermeira que fazia parte da equipe médica. Ela começou a contar isso para mim. Que eu tinha morrido, que eles acharam que eu tinha morrido, que eu fiquei sem pulso. E que eles começaram a trabalhar em mim para ver se eu voltava de novo. E aí eu comecei a viver, a ter vida de novo, a reagir. E aí que eu comecei a pensar, ah, então eu realmente fui, eu realmente morri. Quer dizer, semi-morri. Esteve lá, né? É, fui até lá, fui até lá. É muito bom morrer, ser assim. É muito bom. Eu, ah, se for assim, olha, tranquilo. Até hoje, esse era um segredo, revelado agora não só para a família e os amigos de Santa Rosa, a cidade onde Rita mora no interior do Rio Grande do Sul. Mas aos 63 anos, ela acha que não precisa mais se preocupar com o que os outros vão pensar. Os detalhes eu não tinha conhecimento até hoje. Está sabendo agora, pela primeira vez? É, detalhadamente sim. Muita coisa. Não, por que que tu vai contar? Porque o que que as pessoas iam pensar? Ninguém aqui ia acreditar em mim. Ou iam achar que eu estava delirando, que eu estava vagando, sei lá, viajando na maionete. Tendo alucinações. É, alguma coisa nesse sentido. Porque há 30 anos atrás não se contava essas coisas. Mesmo porque as mães ensinavam a gente que esse tipo de coisa não se contava, né? Nem para a mãe eu não contei. E hoje, quando a senhora conta essa história, o que que a senhora sente lá no seu coração? Olha, até eu fico emocionada, porque, poxa, finalmente alguém me ouviu, né? Finalmente alguém conseguiu contar. Porque se realmente existe isso, que eu acredito firmemente que existe uma vida após a morte, depois do que eu vi, tenho certeza, não sei como é, mas deve ser muito bonito. Muito bonito é. Porque isso eu consegui ter lá, né? Respiração respiratória. Você sentia o coração parar? Ele disparava muito. Ele ia disparar, disparar até parar. Aí, até então, eu não via mais nada. Aí, meu marido ia me socorrer. Aí, dizia pra mim que quando colocava o ouvido no meu peito, eu não sentia o meu coração. Só sentia um ruído. Entendeu? Aí, logo após, ele voltava. Batei com tanta força, que me dava até dor de cabeça. A filha, Jasmine, nasceu com o mesmo problema, mas toma remédio desde pequena e tem a doença sob controle. O médico só proíbeu ela de exercício físico. Exercício físico nenhum. Ah, ela não pode fazer? Não, não. Nenhum exercício físico? Nada no colégio ela não pode fazer. Cristina, ao contrário, foi atormentada pelo risco de morte súbita dos 25 aos 35 anos, até colocar no peito um desse brilhador. Nem é bom lembrar. Eu tinha muito medo, muito medo mesmo de morrer. Nossa, só Deus sabe o meu medo. Era muito medo. Acho que quanto mais eu tinha medo, mais piorava a situação. E não é pra menos. A arritmia tirou a vida de 11 parentes, incluindo uma irmã que teve morte súbita aos 3 anos de idade. A senhora ficava preocupada? Eu já tinha perdido uma. Eu não queria perder a outra. E quando ela tinha uma parada, a senhora achava que ia perdê-la também? Chorei muito. Em dois momentos diferentes, durante as crises, Cristina diz que esteve num lugar nada agradável. Uma EQM diferente do relato da maioria das pessoas que passam por isso. Eu vi sombras, vultos, pessoas, um lugar sujo, como se fosse um filme de pesadelo. E foi uma experiência ruim, muito ruim mesmo. Uma sensação de morte. Quando você se lembra disso? Não gosto. Não gosto mesmo. Mas a vida mudou da noite para o dia, quando Cristina chegou aos 30 anos. Na cirurgia para colocar o decibrilador, ela viu e sentiu a presença de alguém muito especial. Ele passou por detrás dos médicos. Do centro cirúrgico? Isso. Um homem de branco, de túnica, cabelos compridos. E ele não me disse nada, ele só sorriu muito. Não me deu aquele sorriso todo. Só o olhar dele me disse assim, não se preocupe que eu estou aqui contigo. E esse homem, para você? Para mim, ele é Jesus. Com toda certeza. Era Jesus. Por que você tem essa convicção? Foi uma paz muito grande que eu senti quando eu vi. Muito grande mesmo. Não dá nem para ele se inscrever. Eu sabia que naquele momento, quando eu disse que fosse acontecer comigo, ele estaria ali comigo. Encontros emocionantes fazem parte das experiências de quase morte. Mas não aparecem em todos os relatos. O que está presente, na grande maioria das histórias, é a sensação de absoluto bem-estar. E ela é a mesma para quase todas as pessoas que vão até a fronteira entre a vida e a morte. E voltam para contar como foi. Para Edival, a lembrança da conversa que teve com a mãe sempre acaba em choro. Ela estava morta havia três anos. E ele, inconsciente, intoxicado com o gás do chuveiro. Eu entrei num túnel, né? Um túnel maravilhoso. O piso era como se tivesse uma plantação de trigo verde e um odor daquela planta, a dama da noite. E eu fui caminhando em direção a uma névoa azul nesse túnel, né? E dessa névoa azul, do lado esquerdo, assim, parecia que tinha um grupo de pessoas que você não conseguia reconhecer. Minha mãe saiu desse grupo aí e veio ao meu encontro e começou a falar, olha, você tem que ir embora que aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar. Eu falei, mãe, isso aqui é maravilhoso, pô. Eu vou ficar por aqui, eu não quero voltar, não quero voltar. E ela insistiu algumas vezes, calma. Até que uma hora, ela, tipo daquelas italianas braba, você volta que você tem um filho pra criar, não é teu lugar aqui, você volta aí imediatamente. Eu tava relutante em obedecer, mas ela foi tão incisiva que... Eu falei, bom, se eu não voltar eu apanho aqui. Aí vai ficar ruim o negócio. Enquanto isso, a mulher e os vizinhos tentavam de tudo para reanimar o corpo de Edivaldo. Eles precisaram arrombar a porta pra me tirar daqui de dentro. E tudo isso que aconteceu, eu via como se tivesse de cima. Como se eu tivesse, não existisse paredes aqui, né? Eu via meu corpo caído no box, eu via a hora que o pessoal me tirou de dentro do box, me levou pra cama. Eu via meu corpo, que eles estavam tentando reanimação, em cima da cama. 28 anos depois, com o prazer de ter criado dois filhos, Edivaldo agradece todos os dias por ter voltado. Porque se dependesse só do bem-estar que sentiu no túnel... Se morrer por aquilo, é muito bom, sabe? Não tem porquê. Você vai passar por um lugar muito legal. A sensação de paz que se tinha, era maravilhosa. Eu não... Não é essa loucura que tem aqui. É, essa loucura era a rotina do delegado Fernando até o ano 2000, quando foi substituir um colega no plantão e acabou virando notícia. Era o último dia nas minhas férias, quando aconteceu os fatos. Foi atingido pelas costas. Nesse instante eu percebi que... Eu comecei a me ver por cima, lançado pro alto, como se tivesse um foco de luz atrás de mim. Como se fosse uma luz de um teatro, de volta do meu corpo, e eu me vendo lá, parado no alto, imóvel. Não mexia nada. E eu fiquei ali me observando. Mas como era essa luz, delegado? Era forte, era branca. Era branca. E ela era projetada... Ela vinha de trás. Ela passava por trás de mim e projetava em... Eu achei isso aí porque ela só projetava o meu corpo, né? Lá no chão? É. Ela só projetava o meu corpo. E como eu não conseguia me mexer, eu fiquei olhando praquilo. E o que passava naquele momento? Eu pensei, eu vou morrer, eu vou morrer. A bala que perfurou um pulmão e uma costela marcou definitivamente a vida do delegado. De início, assim, pra começar, eu fumar quatro maços de cigarro por dia, eu parei de fumar. Ligo menos pra problema da vida. Problema da vida, hoje em dia, já não me atinge tanto. Eu acho que tudo passa. Hoje em dia eu acredito na recuperação do ser humano, né? Muitas vezes eu não acreditava também antes. Eu achava que aquela pessoa que fez isso ou fez aquilo não tinha recuperação. Hoje em dia, não. Eu acho que tem, sim. Todo mundo tem. Todo mundo tem que ter chance, todo mundo tem recuperação. Você diria que essa experiência de quase morte foi uma coisa boa que aconteceu na sua vida, delegado? Foi. Foi. Eu sinto essa luz, ela me acompanha até hoje. É mesmo? É. Ela me... Não que ela brilhe, mas eu sinto uma segurança. Eu estou com algum momento e eu penso nela e ela... Eu peço um auxílio e acaba vindo. Sempre acaba vindo um auxílio, uma saída. Eu me sinto protegido. Cientistas de sete países e uma investigação dentro das UTIs. Quando coração e cérebro param de funcionar, é possível continuar pensando? Daqui a pouco.